Olá malta, bem-vindos a mais um Tech Test. Eu sou o Luís Pinto, esta é a análise ao Far Cry New Dawn e uma coisa é certa, não se tem falado assim tanto deste jogo. E porquê? O jogo foi feito tão rapidamente que a verdade é que muitas pessoas acham que pode ser demasiado parecido com o Far Cry 5. Mas vamos ver se é verdade ou não. Bem, em primeiro lugar aquilo que eu tenho que dizer é que o Far Cry 5 acabou de forma bastante interessante para mim. É verdade que não agradou a toda a gente, mas eu gostei bastante. E é estranho que o jogo em alguns momentos não leve totalmente a sério esse final. Este New Dawn é passado 17 anos depois de Far Cry 5 e em muitos aspectos segue a história anterior. Principalmente em termos de construção de cenários, algumas personagens e existem muitas referências ao jogo anterior. Mas a verdade é que há um ou outro detalhe que não funciona assim tão bem. Este é um jogo que pega em tudo o que Far Cry 5 fez, altera um pouco, cria uma nova história, utiliza as mesmas mecânicas, mistura tudo e sai um novo jogo. Um jogo que é até mais barato do que a normal. A Ubisoft pegou em muito do que já estava feito, gastou menos tempo, gastou menos dinheiro a desenvolver este jogo e a verdade é que faz um trabalho interessante, mas o jogo é demasiado parecido a Far Cry 5. Claro que é giro revisitar cenários do jogo anterior e ver o que lhes aconteceu 17 anos depois. Os cenários são interessantes, com muita fauna, muita flora, existe muita vegetação em todo lado, a vida animal está muito bem criada. Mas, no entanto, existe quase sempre a sensação que estamos a fazer ou algo muito parecido ou estamos simplesmente a repetir um jogo que já jogámos há uns tempos atrás. Um dos pontos mais positivos deste jogo é a possibilidade de irmos melhorando a nossa base, com mais armas, melhores defesas e construir como se fosse uma aldeia, com melhores condições para as pessoas e estas alterações são importantes para o desenrolar da história. Podemos ir também melhorando a nossa personagem, com novas armas, atributos e habilidades, com destaque para um salto duplo. Basicamente, neste mundo supostamente realista, os humanos são capazes de conseguir saltar e quando estão no ar, voltar a saltar. Mas tirando isto, ok, tudo bem. É uma brutal evolução do Homo Sapiens, mas vamos continuar com o jogo. Para além de podermos melhorar toda a nossa base e toda a nossa defesa, a verdade é que também podemos contratar mercenários para as nossas missões. Com isso, o jogo torna-se muito mais dinâmico, envolve mais estratégia, precisamos de mais planeamento, precisamos de ter mais recursos e a verdade é que com isso o jogo consegue ser um bocado diferente a cada momento. Nós vamos ter sempre equipas diferentes para atacar ou para defender e isso torna o jogo muito mais divertido. Em termos de personagens, este é um dos Far Crys mais fracos de sempre, principalmente porque os vilões não estão ao nível a que esta saga nos habituou, o que é pena. Far Cry é sinónimo de grandes vilões nos últimos anos e neste jogo, apesar de os vilões não serem maus, a verdade é que desapontam porque estávamos à espera de muito mais. Graças ainda a vários aspectos, a história não é fantástica, mas o jogo é bastante divertido, principalmente quando podemos fazer as coisas fora da história, assaltar casas, aldeias, procurar recursos, atacar outros grandes rivais, este é um jogo intenso e no qual passamos muitas horas fora da campanha principal. Invadir Outposts, manter ou recuperá-los, é o mais divertido do jogo. É aqui que a intensidade vai estar ao máximo, é aqui que vamos ter que usar armas diferentes, com muitas modificações e ainda usar cães. Os cães são muito importantes neste jogo. Mas não só, todos os outros animais que estão à nossa volta podem ser usados para o bem ou para o mal. A verdade é essa, temos que ter noção do que está ao nosso redor. Outra atividade muito interessante no jogo é a caça ao tesouro, onde iremos explorar locais, encontrar pistas, decifrar enigmas e matar inimigos até chegarmos ao prémio desejado. Aqui a intensidade é mais baixa, o jogo ganha alguma inteligência, algum suspense, e torna-se numa atividade bastante interessante, que foge um bocadinho àquilo que é o normal da saga Far Cry. Mas a verdade é que na grande maioria do tempo este é um jogo que rapidamente se torna num caos, frenético, intenso, divertido, não só no single player, mas também no co-op e no online. O problema de Far Cry New Dawn é mesmo o facto de não trazer praticamente nada de novo à saga. Sim, é um jogo mais barato, sim, a história faz-se com bastante diversão, é um jogo muito, muito divertido, mas não consegue trazer assim nada de extraordinário, nada de novo que nos faça recomendar este jogo. Se vocês gostam de Far Cry, a verdade é que provavelmente vão gostar deste jogo, mas não esperem grandes novidades, não esperem grandes surpresas. O que vão encontrar é mais de Far Cry 5, com muito para fazer, uma grande dinâmica, um mundo bastante grande, muita intensidade, muitos tiros, muita ação. Em termos gráficos, não existe grande diferença para Far Cry 5, é verdade que os cenários têm um bom design. Ainda na parte técnica, o jogo tem uma banda sonora que não é nada de extraordinário, e que a mim não me convenceu por ir além, mas em termos de vozes e em termos de efeitos sonoros, o jogo está bastante bom. A jogabilidade é bastante parecida a Far Cry 5, sem grandes bugs, e a verdade é que tudo aquilo que fazemos acaba por ser bastante intuitivo para tornar o jogo ainda mais divertido. E então, globalmente, este é um jogo divertido, é um jogo mais barato, e se vocês gostam de Far Cry, vale a pena ter, mas é um jogo que fica entre os mais fracos da saga, porque não traz praticamente nada de novo, e a história não consegue elevar o jogo. Se o jogo fosse praticamente idêntico em termos de jogabilidade e de opções a Far Cry 5, mas a história fosse extraordinária, eu estaria aqui a recomendar o jogo a qualquer pessoa. Assim, aquilo que eu vos digo é, se gostam mesmo muito da saga e deste género de jogos, então é um jogo interessante, é um jogo divertido, principalmente em co-op e online. Mas a verdade é que não traz nada de extraordinário a esta saga. Malta, espero que tenham gostado mais desta análise, fiquem atentos a próximas análises, obrigado a todos já subscreveram o canal, continuem atentos, vamos ter mais passatempos nos próximos dias, obrigado a todos aqueles já subscreveram o Facebook e o Instagram, mais passatempos já nesta semana e mais análises nos próximos dias. Até à próxima! Legenda por Sônia Ruberti